Aproveita enquanto você é jovem, o tempo passa rápido mesmo que não notem Ande com quem te ama e não se importem, com mais dificuldade nem te abandonem Eu me lembro quando na minha rua jogava futebol Valendo uma coca de escassu no sol e na noite falava como o dia foi bom e como o meu amigo machucou Aproveite e abraça esses pais, preciso ar, eles não existem iguais O tempo passa rápido mas não volta pra trás, viver cada momento pra viver mais Nos dias de calor com os amigos nadar, são pequenos momentos que me faz alegrar Aquele tipo um pra poder animar, cuidar do meu parça pra não lhe afogar Andar de bicicleta sempre é uma vantagem, percorrer as ruas com necessidade Descer na avenida em alta velocidade, chegar no destino é só curtir a paisagem Aproveita enquanto você é jovem, o tempo passa rápido mesmo que não notem Ande com quem te ama e não se importem, com mais dificuldade nem te abandonem Nem eu me lembro quando na minha rua jogava futebol Nem eu me lembro quando na minha rua jogava futebol Valendo uma coca de escassu no sol e na noite falava como o dia foi bom e como o meu amigo machucou Dedão Aproveita enquanto você é jovem, o tempo passa rápido mesmo que não notem Ande com quem te ama e não se importem, com mais dificuldade nem te abandonem Nem eu me lembro quando na minha rua jogava futebol Valendo uma coca de escassu no sol e na noite falava como o dia foi bom e como o meu amigo machucou Valendo uma coca de escassu no sol e na noite falava como o dedão Com as orelhas Para baixo Bem, se você gostou desse vídeo, Patrícia, dá nota 10 pra gente Porque deu bastante trabalho pra fazer Mentira, foi mó fácil Olha o sofrimento do Rian Rian quase perdeu a igreja Então, bem, se você estiver vendo no YouTube, deixa o seu like Só pelo trabalho de subir ali em cima Beleza Valendo Tchau